e aí pessoal beleza estamos aqui mostrando um game pra vocês que é o DemoSouls galera vamos lá checada aí checando data galera primeiramente eu vou pedir a vocês galera que deixe o seu joinha no vídeo aí beleza e também dê aquela conferida básica na playlist do canal galera vou mostrar o game depois deixe nos comentários se vocês acharam do game mais um game pra nossa coleção aí são muitos né galera dê uma conferida no canal aí passei pela playlist tem muito conteúdo bom tem tutoriais vamos embora então vamos partir para o que interessa que é o game e no primeiro dia DemoSouls galera seria mais ou menos o que almas de demônios entendeu será mais ou menos isso vamos no modo offline mesmo vamos criar um personagem aqui vamos criar um personagem masculino vamos botar o nome Mac sempre bota o nome Mac é verdade porque será bom esse aqui é o que classe cavaleiro 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 parece interessante né galera cavaleiro cavaleiro hunter caçador casa né preste não sei o que significa mágico também não sei o que que é bárbaro ladrão cavaleiro templório templório não sei o que que é soldado cavaleiro acho que eu vou de caçador da minha maneira mano tô em dúvida eu vou de cavaleiro mesmo editar a aparência nossa mano tem umas cores esquisitas aqui idade cara dá pra botar até a idade do cara e dá pra botar aqui hoje gênero sexual nossa que pô que mulher feia bem macho ai ficou maneiro isso ai cheiro do outro ok vamo lá update save vamo vamo quξ álante no A fortaleza, por chamar o poder de souls, trouxe prosperidade in precedente ao seu reino norte de Boletaria. Isto é, até que o fogo de colorado, profundo, se derrotou a terra. Boletaria foi cortada do mundo fora. A fortaleza do mundo, que medo não de morte, vou te guiar. O jogo tem uma câmera bem bacana, ver a mensagem, caraca um zumbizinho, pô esse zumbi todo ruim aí, me atacar? Ei zumbi amigo, pô Sério, tô fraco Nossa, roubei a alma dele, hum, tá usando calcinha zumbi Nossa velho, calcinha do zumbi, nossa tudo suja mano Vê a mensagem Aqui é pra pular pro lado pra desviar dos golpes, entendeu? Galera, é muito importante assim, na minha opinião, aquela primeira impressão, entendeu? Por isso que eu geralmente gosto de botar o início do jogo, pra termos a impressão junto aí Já tem um zumbizinho mais esperto, entendeu? Ó, esse já é mais malandro Mas é lento também, ó Filha da mãe, me acertou Ah Tá faltando espada Minha espada é mais longa que a sua, hein Minha espada foi mais longa que a dele Ah, agora eu marco Minha espada é menos Demonsolos Alves Minha espada, né, também Minha espada foi mais importante Ah, eu gostei da jogabilidade Caracol, eles foram mais malandro, hein O que é esse nome aqui? Tem que eu entender. Cadá-los aí? O cenário, de uma forma ou de outra, me lembra Zelda. Não sei porquê o Zelda Nintendo 64. Não sei porquê. Cadê? Onde? Uou! Esse aqui ia morrer, mano. Isso é louco. Esse aqui ia rigotar. Só que não. Tem mais zumbi lá, ó. Filha da mãe, me viu? Será que eles entram na água? Caraca, eles entram na água. Uou! Nossa, um pântano. Vem, seu otarão. Vem! Caraca, mesmo me defendendo, tira sangue, mano. Mesmo me defendendo. Posso ficar brincando muito com esses caras, não. Nossa, mano. Isso é uma espada? Ah, entendi. Isso é tipo um checkpoint que a gente pega, entendeu? Ah, tá. Aí sim. Bacana. Ah... Olha, o cara tava acampado aqui, ó. O fogueirinho que ele deixou aqui. Ok? Não entendi. Ah, tá. Os inimigos estão ficando um pouco mais fortes. Dá pra sentir já. Nossa, mano. Isso aí tem... Caracoles! Isso daí foi forte, mano. Estão começando a ficar pelão, hein. Nossa, mano. A bugada que o cara deu aqui, ó. A perna ficou toda torta aqui. A bugada. Isso aqui? Nossa, velho. É aqui? Nossa, mano. Você é louco. Tem mais um ali, mano. Vai cair. Filha da mãe. Vem, sotorão. Vem, sotorão. Vem, babacão. Vem, sotorão. Vem, babacão. Eu vou bugar teu corpo. Nossa, ó. Deixa ele todo torto. Babaca. Vem, babacão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, caldeirão fervente, olha o candanguinho ali em cima, hein? Ih, cara, tá vendo o cara ali? Morreu. Morreu. Marqueiro. Filha da mãe. Oh, meu babaca. Caraca, olhe. Toma, babacão. Que figura é essa? Porra, olhe. Esse é o Game 5. Será que colocou ele no corpo do cara? Ih, o cara pega uma planta e cheira. Esquisito isso aí, hein, maluco? Ó, a planta, ó. Dá com a afungada na planta, ó. Ih, será que é isso que eu tô pensando? Acho que não, né, galera? Deixa eu ver os comentários aí, pra ver se conseguiram interpretar o que eu tô pensando. O que é? Mas não era. Mãe! Volta! Vem, mano! Caraca, velho! Caraca, meu irmão! Tão indo mal pra bunda ali, velho! Cê é louco, brother! Caraca! Porra, eu fiquei sem reação, mano! Ué, voltei aqui? Bem, você largou pela fissura também, não? Você veio para as sonhas demônidas? Ou para salvar essa terra e ser releito? Deu, hein? Nossa, mano. Bonito, né? Opa. Uau! Sinistro, mano. Morri e apareci nesse lugar aqui. Eu acho que não era pra me vencer, né? Não sei. As mensais, ó. Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui, né? Essa musiquinha. Calma, relax. Porque o jogo é hard, mano. Pelo amor de Deus. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Se vocês quiserem mais gameplay desse game aqui, deixem nos comentários. E aquele negócio dele cheirar a planta ali, mano, né? Deixem nos comentários se vocês acharam daquilo aí que eu achei meio esquisito. Valeu? Tamo junto, misturado. Valeu. Deixa o joinha aí. Fui.